E o nosso convidado de hoje é o deputado Israel Batista, que fez sua campanha em 2012 exclusivamente na internet, diminuindo muito gasto durante a sua campanha. Bom, ele também é autor da Lei Geral do Concurso Público e a Lei sobre a Nota Legal em Dinheiro. Aqui ele vai falar sobre a emenda da Lei Orgânica 68-2013, que trata da transparência para o Distrito Federal. Estamos aqui com o professor Israel Batista, ele é formado pela Universidade de Brasília em Ciência Política e vem conversar com a gente hoje sobre a emenda 68-2013, que prevê a transparência das empresas públicas do Distrito Federal. Então, professor, muito obrigado por estar aqui conosco no estúdio. Fala para a gente o que é a emenda 68. Olha, é um prazer imenso receber esse convite de vocês. Essa emenda à Lei Orgânica, ela acrescenta à Lei Orgânica do Distrito Federal o princípio da transparência. É o princípio que diz que é dever do Estado tomar a iniciativa de abrir suas contas para a sociedade. E por que é necessário uma lei, uma emenda constitucional, para que as empresas possam mostrar o balanço dos funcionários gastos que elas têm? Essa emenda à nossa Lei Orgânica do Distrito Federal, ela é mais moderna. Ela é bastante avançada, porque ela determina que essa prestação de contas tem que ser feita mensalmente. Ela determina que essa prestação de contas tem que ser feita pela internet, que hoje é a melhor forma de acesso do cidadão comum. Professor, a emenda também, a emenda 68, ela também quer a divulgação das empresas, empresas públicas, como SEB, Nova Cap, Caesb. Fala um pouquinho a importância dessas empresas mostrarem esses balanços. Essas empresas são patrimônio da sociedade. O BRB é dos brasilienses. A SEB é dos brasilienses. Por ser empresa pública, ela é meu patrimônio. Como eu sou o patrão, eu quero saber quanto é que a minha empresa está pagando para os seus servidores, está pagando para os seus funcionários. Eu quero saber. Porque, no final das contas, nós não podemos aceitar, por exemplo, servidores de empresas públicas que recebam quatro vezes mais que um governador, ou quatro vezes mais que um teto, sem saber exatamente se isso está de acordo com o mercado. Professor, muito obrigado por estar aqui no estúdio do Tendências e Negócios. Obrigado a vocês do Tendências e Negócios.